Olá gente, tudo bem? Eu sou Tereza Calgan do canal Opinião de hoje e hoje trago para vocês no Arte em Foco um dos grandes eventos do ateliê Fajardo e Calgan Artes, Conservação e Restauro. Eu tô falando da exposição Novos Pintores, que juntou uma parte dos alunos do Fajardo para esse grande evento. Essa exposição foi no Forte Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, e apesar de alguns alunos não terem participado, todos se uniram em prol desse ideal. Quando as pessoas se juntam, realmente fica muito mais legal, fica muito mais agradável e as coisas funcionam. Então, trago para vocês um pouquinho do que foi essa exposição, do que foi esse evento. Valeu! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Hoje eu quero falar com vocês sobre o filme Truque de Mestre, o que estreou em 2013 Porque agora em 2016 estreou a sequência dele É o filme Truque de Mestre que o título original é Now You See Me Agora você me vê É o filme Truque de Mestre E aí